Olá, tudo bem? Como vai vocês? Estamos aqui de novo. Vem muita gente aqui na minha loja, na Paulista Flores, perguntando como adubar a orquídea, o que eu tenho que fazer com a orquídea para adubar. Esse vídeo é sobre a adubação de orquídea, tá? Ele vai ter um monte de... vai ter uns cortes aí, que eu vou ensinar vocês a adubar a orquídea, que está lá na árvore. Você pegou sua orquídea e ganhou sua orquídea, aprendeu uma coisa... Eu tenho um videozinho falando sobre isso. Como você colocar lá na árvore? Ou no coqueiro, ou no jardim, né? Como você grudar ela na árvore, para ela dar flor... Ela dá flor duas vezes no ano, né? Pelo menos eu falei a anópolis, né? Que são essas aqui. Tá bom? Então vamos lá. Você... como adubar a orquídea. Primeira coisa, eu fiquei pensando nesse vídeo, falei... Puta, como eu ensinar a pessoa a adubar a orquídea? Ela ganhou um vaso desse aqui, né? Espero que seja da Paulista Flores. Se não for, não tem problema. Vamos lá. Ela ganhou um vaso desse, né? Aí, ela tem que aguar, ela vai ter que desbrudar o presente, né? Ixi, aqui vou ter que cortar de novo. Uma hora depois... Vamos lá. Cortou, tirou o presente. Você ganhou um presente, você desembrulha ele, né? E aí, ela está nesse vaso de vidro. E aí, eu tenho outro vídeo, como você cuida desse vaso. Você ganhou um vaso desse, está no vaso de vidro. E aí, eu tenho um videozinho lá. O Rodrigo vai colocar aqui o link, né? Para você ver como você cuida dele. Bom, o importante não é... Cuidado, você já tem um vídeo. Agora, vamos adubar. Aí, o que acontece? A pessoa vai deixar no escritório, ou deixa na sua sala, na sua casa. Ela vai pegar e vai morrer, depois de três meses. Em residência, dura de três a cinco meses. Dura muito essa orquídea. Se for uma residência bem clara, bem clarinho, assim. Um apartamento claro, que tenha bastante ventilação e claridade, né? Ela vai durar cinco meses aí, se você fazer o que eu ensinei lá no outro vídeo, né? Mas aí, ela morreu. As pessoas ficam aqui e me... Puta, minha orquídea morreu e tá... Aí, eu falo, como é que ela ganhou esse vaso? Eu quero adubar ela para nascer flor de novo. Não, ela não vai nascer flor de novo aqui, nesse vaso. Não tem como, tá? Você vai ter que adubar ela, quer adubar minha orquídea, não vai. Você vai adubar ela, não vai nascer flor. Você vai ter que fazer o quê? Desmontar isso aqui, pegar esse vaso e colocar lá no jardim ou numa garagem. Se você mora em casa, você coloca na garagem. Se você mora em apartamento, você coloca na sacada, embaixo de algumas plantas. Que eu tenho um videozinho falando sobre isso. Aí, quando você fizer esse procedimento, que você vai pegar o vaso. Esse vasinho está dentro desse vaso de vidro. Você vai pegar esse vaso, colocar ele dentro da garagem. Ou cortar ele no meio e pendurar ele, colar ele numa árvore. E aí, você vai adubar ele. Só assim, você vai poder adubar ele. E agora, a gente vai cortar essa parte. E aí, eu vou ensinar como você adubar ele na garagem e na árvore, tá? Só assim, ela vai dar flor de novo. Porque não adianta você vir aqui, colocar o adubo nesse vaso, que ele vai brotar. Não vai. Porque a água fica retida aqui, não vai ter como. Tem que botar ela fora de casa, para ela dar flor de novo. Aí sim, você vai adubar, tá bom? Era isso que eu estava querendo ensinar. Tipo assim, as pessoas vêm e falam aqui. Ah, eu quero adubar minha orquídea para ela dar flor de novo. Sim. Você vai fazer esse procedimento. Tirar esse vaso. Colocar fora de casa. Ou numa sacada. Embaixo de planta. Você não pode pegar o sol pleno. Ou numa garagem. Ou numa árvore. Aí você vai aprender agora como você vai adubar a sua orquídea. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Rodrigão. Corta aí o bagulho aí. Então, vamos lá. Continuando aqui. Você ganhou um presente. Você ganhou uma orquídea. E aí você... A orquídea morreu. E aí você vem... As pessoas vêm aqui na minha loja e perguntam. Ah, eu quero adubar minha orquídea. Como um girassol também? Eu quero adubar minha orquídea para ela morrer a flor. E eu quero adubar ela. Você tem um adubo, algum fertilizante, alguma coisa. Para ela ser flor de novo. Eu falei, tenho. Mas você não pode adubar ela assim. Você não vai adubar ela naquele vaso que a gente postou lá, né? Então, como adubar a orquídea agora? Vamos lá. Aí um segredinho. Vamos lá. Você vai ter que usar um adubo chamado 4148. Esse adubo, ele serve para a orquídea. Tudo que der flor. Tudo que é para flor e tudo que é para fruto. Dá fruto, mexerica, jabuticaba, laranja. Esse é um adubo líquido. Porque ele é adubo líquido, ele age muito rápido. Mas esse adubo, ele é um pouquinho caro. Então, você vai usar ele só para vasos. Tudo que é vaso. Vaso de escritório. Orquídeas fora de casa. Quando você tem poucas orquídeas fora de casa. Se você tiver muita orquídea, você vai te comprar o 4148, mas granulado. Porque senão você vai gastar muita grana, tá bom? Então, se você tem poucas orquídeas, você quer adubar ela. Aduba com o adubo 4148 líquido, tá? Que dá um resultado muito mais rápido. Se você tem um, vai, vamos supor, você tem 15 vasos lá. E você quer adubar com 4148, mas granulado. Você vai jogar aquelas bolinhas que tem, você joga assim. Vai demorar muito para dar resultado. Então, demora muito. O líquido é resultado muito rápido. Em uma semana você vê o resultado. Então, você vai usar. Aqui tem um litro d'água. A gente está fazendo esse vídeo por partes. Então, você vai colocar uma tampinha no litro d'água. Esse litro d'água, a gente vai usar para cuidar da orquídea que está na árvore. Você pegou a orquídea, colocou na árvore. Grudou ela na árvore. E aí, esse adubo vai ser usado lá, tá? Mas você tem uma sacada. Você tem uma garagem que tem lá 10 orquídeas, né? 10 orquídeas. Aí, eu não recomendo você fazer isso. É muito mais fácil você pegar. Você vai economizar. Você vai pegar um vaso desse. Um vaso. Qualquer coisa assim. Vai colocar um litro d'água. Um litro d'água em uma tampinha de 4,14,8. E você vai pegar ela e mergulhar aqui, ó. Ixi, acho que vai mergulhar. Vou tirar um pouquinho de água aqui, tá bom? Só um minuto. Ó. Você vai deixar ela aqui. Como se estivesse aguando. Por antes, 5 minutos, tá? 5 minutos você deixou ela aí, tá? Uma vez por mês você vai fazer isso. Você vai adubar. E vai economizar. Porque esse é um adubo um pouquinho caro. Você vai economizar. Não precisa mais que isso. Passou 5 minutos. Deixa escorrer. Coloca ela na sua garagem. Ou na sua sacada. Embaixo de água. Sempre embaixo de alguma planta. Ela não pode ficar no sol, certo? Ah, você tem a mini-orquídea. Como adubar a mini-orquídea. Mesma coisa. Não importa se essa orquídea é grande, baixa. Não importa. Ela é menor que essa aqui também. Mesma coisa. Deixa ela aqui dentro. 5 minutos. 5 minutos passou aqui. Tiramos ela aqui daqui, ó. E aí, deixa escorrer. Lembrando, a orquídea não pode deixar o pratinho embaixo, tá bom? E agora a gente vai para outra etapa. Que a gente vai usar esse adubo que a gente fez. Lembrando, uma tampinha, um litro d'água. A adubar a orquídea que está na árvore, tá? Beleza, vamos lá. E aí? Então, vamos lá. Continuando o vídeo. Como você deve adubar a sua orquídea, né? Já expliquei lá no outro vídeo, tal, tal, tal. Essa orquídea aqui, a gente tem um videozinho. De como a gente pega e coloca a orquídea no tronco da árvore, do coqueiro. Já ensinei esse vídeo. Segue a gente lá e procura outro vídeo para fazer isso aqui. Então, a gente veio adubar a mesma orquídea que a gente fez, acho que faz um mês e meio. 45 dias, 50 dias aí que a gente veio. Ela já grudou um pouco na árvore. Está nascendo um brotinho. As folhas não morreu, tá? E a gente vai adubar aquela orquídea lá, tá? Mas a orquídea tem que adubar todo mês, tá? Está grudada na árvore. Na verdade, quando está grudada na árvore, nem precisa ser adubar muito, não. Porque ela vai firme e forte, tá? Porque ela já gruda na árvore aqui. Quando ela grudar na árvore, nem precisa adubar. Mas se você quer dar umas flores maiores, assim, uma coisa mais vistosa, assim, aí você pode adubar. Mas eu estou ensinando aqui, o vídeo é como adubar a orquídea na árvore. Não precisa muito, porque aqui ela tem todos os nutrientes dela. Você plantou certinho, fez a amarração ser legal. Olha, já está nascendo um brotinho aqui. O Rodrigo vai pegar, vai emendar o vídeo e mostrar que já está nascendo uma flor aqui. E ela já grudou um pouquinho aqui na árvore. Sozinha. Mas você, se você quiser que ela dê mais, uma flor mais vistosa, eu já coloquei aqui, está o vídeo lá, ele vai emendar tudo lá. Colocou uma tampinha de 4, 14, 8 nesse regador e você vai vir aqui adubar. O importante é você adubar toda a raiz dela, tá? Ó, aduba a raiz. O importante é você adubar aqui atrás, aonde ela vai grudar, no tronco da árvore. Espera. Mas se você quiser que ela vá dar uma flor muito bonita, realmente, tá bom? Ó, aduba, espera, escorrer a água. Aduba o tronco da árvore, tá? Ó, ó. E a raiz dela. Se você conseguir pegar essas raízes e deixar ela pertinho daqui do tronco da árvore, melhor, tá bom? É, melhor. Ó. Mas ela, ó, olha como a raiz dela está dura, verde, hidratada. Olha isso, tá bom? Tá? Não precisa você fazer isso quando você, ela pegou e, como ela está aqui grudada no tronco da árvore já, e está saindo um broto, não precisa. Mas se você quiser que ela vá dar uma flor maior, vai dar. Essa é a Cíntia, nossa pututuquinha linda do papaizinho, tá bom? É isso aí. Espero ter ajudado vocês. Acesse nosso site, segue a gente no Instagram, segue nosso canal no YouTube, aperte o sininho para receber as notificações. Dá uma moral lá para a gente. E esse vídeo ficou de matar. Acesse nosso site, segue o sininho para receber as notificações.